Grand Club Jardim Botânico Não, porque você vai encontrar também um depósito só seu no subsolo para você organizar todas as suas coisas Sim, é um diferencial importante, venha conhecer, o pessoal está aqui esperando no plantão de vendas Eles não perdem negócio de jeito nenhum, o preço é imbatível e claro, é um produto que cabe no seu bolso, no seu orçamento Vem conversar com eles, tá? Eu peço, porque vale muito a pena Depois, gente, além disso tudo, obras já iniciadas, vale muito a pena E eu quero contar que tem apenas duas torres, um terreno enorme, mais de 5.300 metros quadrados Sendo que mil metros quadrados de área verde preservada, uma vista lindíssima, ó, pro Zoo Safari Imagina você morando num lugar desse, com uma área verde maravilhosa Vem pra cá, tudo entregue, equipado e decorado, uma área de lazer completa com segurança 24 horas Então vem, porque realmente faz toda a diferença, não dá pra falar muito Conheça os decorados que você vai se surpreender, tá? E você vai ver como a relação custo-benefício vale a pena Depois, flexibilidade na hora de pagar Pode usar o seu 13º como entrada, o resto amplamente financiado Pode usar o seu fundo de garantia também como forma de pagamento E não se esqueça, obras iniciadas pra você mudar, tá? Vamos passar o endereço? Avenida do Cursino, 6667 Em frente ao Zoo Safari, dois decorados pra você conhecer O telefone 3888-4503 Realização resende Venda-se marques imóveis Vem, porque já é seu Vem, porque já é seu